Alô, meus amigos do canal, estamos presentes mais uma vez, graças a Deus. E nós estamos aqui na Avenida João XXIII, já se aproximando da ponte que dá acesso à Avenida Frei Sarafim. E nós estamos na marcha para Jesus, retornou em Teresina em memórias daqueles que eram para estar aqui presentes, fazendo essa caminhada sensacional. Três anos, ficou parado e retornaram. Isso é bom, isso é maravilhoso, certo? E já estamos aqui, já praticamente quase em cima da ponte que dá acesso à Avenida Frei Sarafim. E eles vão dar uma parada aí, vão ficar de joelho, na memória daqueles que faleceram, que realmente se suicidaram em cima dessa ponte aí. Eles já vão se organizar aí, vão dar uma parada aí, tudo, vão ficar de joelho para fazer a oração para aqueles que já partiram, né? E nós estamos aqui, firme e forte, fazendo essa gravação aqui em Teresina, no Piauí. E o calor continua. Boa! O calor está fervendo! Pois é, pessoal. Um trio elétrico aí, fazendo a grande festa aí dos evangélicos, né? Todo mundo aí junto, participando. Um amigo meu estava até falando que tinha pouca gente, ele disse que não, que não tinha, né? Mas, como eu não tinha andado nem na primeira e nem na segunda, né? Para mim, está a casa cheia. Mas, para ele, não está. Mas, cada um tem o seu pensamento, né? Olha aí. Estamos em cima da ponte, embaixo é o rio Potir. Pois é, tudo no... Nas escuras, Teresina se organizando para dormir. E a festa continua. É. Começou lá no balão do São Cristóvão. Vão até ali, pertinho, na coelha de resenha, com a pílida de castro. Aí, lá, eles vão se instalar e vai ter um som tocando aí até a alta madrugada para poder encerrar. E a caminhada continua. A caminhada continua. Agora, só que eles deram uma paradinha aqui. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. Eles deram uma paradinha. Deixa eu dar uma olhada aqui embaixo aqui. Calma aí. Só um pouquinho. Vou puxar aqui embaixo aqui com cautela para a gente dar uma olhadinha aqui. Olha, estão de joelho ali, olha. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Calma aí. Mais um pouquinho. O canhão ali é do trio elétrico. Certo? O pessoal está em cima mesmo. Bem em cima do trio elétrico. E em cima da ponte também, né? O canhão fica jogando aí, meu amigo. A torta é a direita. Beleza mesmo. Parece que começaram a se desenvolver. Me parece que eles começaram a se desenvolver um pouco, né? É. Encostar mais um pouco aqui. Guardar mais um pouco aqui. Mais um pouquinho. Tal. Tudo é... Estão parados. Eles estão parados aí, ó. Estão parados. Com certeza o pastor está pregando aí em cima. Com certeza aí para os que já se foram. Ah, pô, está bem claro, viu? Vou pegar aqui do lado direito um pouquinho para a gente ter uma visão melhor. Olha aí. Embaixo é o rio. Poti. Vamos ver aqui uma visão melhor. Certo? Vamos ver aqui uma visão melhor. Aqui está certo. Olha aí. Olha aí. Bem em cima mesmo. E Teresina já à noite. Teresina à noite. Pois é. Já voltaram já para as caminhadas. Isso é bom. E sábado agora que vem vai ter a caminhada da fraternidade. Eles começaram já se desenvolvendo já. Começou já a caminhada, certo? E sábado, a partir das quatro horas, vai ser dos católicos. Saindo lá da igreja São Benedito até a Porticabana. Sábado. Ficou marcado, né? Sábado para as quatro horas. Vamos ver se... Vamos concluir o horário mesmo que não seja na praia. Seis, seis, seis e meio, sete horas. Essa daqui estava marcada para as cinco. Saiu seis e quarenta. Certinho. Certo? Já à noite. Saiu à noite. E ali é um trator levando as crianças. Certo? As criançaszinhas. Tem criança no colo. Tudo. O trator vai se desenvolvendo devagarinho. Eu estou aqui por cima aqui fazendo essa gravação. Beleza. Deixa eu dar aqui uma... Mais uma puxada aqui para o lado direito. Deixa eu ver se eu consigo centralizar aqui. Bem no meio da ponte mesmo aqui. Aí eu vou organizar aqui a câmara aqui. Para ver aqui. Tá? Outono. Beleza. Eles começaram a caminhar. Eles começaram já a se desenvolver. Ali vem duas motos. É... Policial, é. Justamente. Duas motos ali já estão cortando aqui de levezinho. Deixa eu baixar mais um pouco aqui que eu estou muito alto. Baixar mais um pouco. Baixar mais um pouquinho aqui. Beleza. Tudo. E tem um colega aqui que está com um drone aqui. Num canal de TV. E eu estava conversando com ele aí. Nesse rapaz eu estou voando aí. Cuidado aí que eu nem botei nenhum farol no meu drone. Eu não botei. Esqueci, né? A saída era para ser 5. Dava para fazer até 5 e 40. 40 minutos de gravação. Fazia até menos para dar 15. E não trouxe nenhum farol, né? Ele disse. Eita, como é que eu te enxergo? Aí eu digo. Rapaz. Deus está no comando, né? Deus está no comando. E aí eu tenho que ter cuidado com o drone dele. Eu que tenho que ter cuidado com o drone dele. Porque ele não vai ver o meu. Porque eu não botei nenhum farol, não. Olha aí, pessoal. Voltando aqui o assunto. Olha aí, ó. Certo? Voltando o assunto. Eles estão ainda... É. Deu uma parada mesmo grande aí, viu? Eles pararam. Aí foi... Grande mesmo. A oração aí está... Por cima. Graças a Deus. Vamos organizar aqui direitinho. Tudo porque eu estou sem farol. Agora, meu amigo, sem farol para pousar. Aí é que é o negócio. Estando em cima, a gente organiza tudo. A gente vai para um lado, vai para outro. Sobe, desce, desce, vai esquerda, lado direito. Faz todo tipo de manobras, né? Mas na hora, pega para capar, meu amigo. Se não tiver um farol para a gente se organizar. Olha aí. Olha aí como está. Ah, meu amigo, está cheio de gente, sim. Para mim, está, né? Ele falou que tinha pouca gente. Mas para mim, está. Deixa eu me aproximar aqui de novo aqui. Eu estou um pouco também. É, beleza. Bacana. Bacana. A ponte está bem iluminada, viu? Essa ponte, eu acho bonita ela, viu? Sinceramente. Olha o canhão aí, olha o trio elétrico aí. Fazendo a festa. Né? É, eles estão um bom tempo parado aí, viu? Um bom tempo parado mesmo. Canhão ligado, olha a distância aí. Eita, dronezinho desaforado, meu amigo. Aí gosta de voar. E é bom. E é maneiro. Graças a Deus que não tem vento no momento. Graças a Deus. Olha aí. Caminhada aí sendo praticamente concluída. Eles vão ter a coelha de resenta com a pílula de castro. Aí lá eles vão tocar até algumas horas. Isso é bom. Beleza mesmo. Teresina, começa a fechar suas portas, janela para dormir. É, já estamos caminhando já para oito horas da noite. Para quem ia sair cinco, né? Pois é, olha eles aí. Olha, eu continuo de joelho. Olha, eles continuam de joelho fazendo as orações para aqueles que já se foram. É, já está com praticamente uns dez minutos que eles estão aí. De joelho. Fazendo as orações. Está certo, faz parte. Faz parte. Certo? Faz parte mesmo. Olha aí. Beleza. Sensacional, viu? Bacana mesmo. E eles aí deram essa pausa aí que está demorando. Está demorando. Mas parece que agora vai. Deixa eu me organizar aqui mais uma vez. Organizar aqui. É. Organizar aqui um pouquinho aqui. Espera aí. Só mais um pouquinho aqui que eu vou me organizar. Tem gente. Muita gente. É, meu amigo. O negócio é sério. Deixa eu me organizar aqui. Os canhão continuam ainda. Para aí. Deixa eu ficar aqui rente. Espera aí. Beleza. Vamos ter calma aqui. Vamos ter calma um pouquinho. Deixa eu me organizar aqui que eu estou um pouco distante. Certo? Bacana. Beleza. É. Agora deu certo. Pois é, pessoal. E lá vem o drone do amigo se aproximando. Ele está se aproximando aqui do lado esquerdo. Está vindo distante. Daqui a pouco eu passo por ele aí. Certo? Mas estamos combinados já. Para dar tudo certo. Ele já passa já já aqui para o lado esquerdo. Ele já está vindo lá. Tudo eu estou vendo pelo meio. Ele já se aproxima já já. Vindo do lado esquerdo. E eu por cima. Sem nenhuma sinalização. Mas é assim mesmo. Olha aí. Lá vem ele lá. Lado esquerdo. Aí passando ali piscando. Lado esquerdo. Passando. Pois é. E eu por cima. Já saí de lá. Ele já entrou. Certo? Pois é. Tem muita gente, pessoal. Muita gente mesmo. É, meu amigo. É. Os evangelhos estão de parabéns. Retornar mais uma vez. A caminhada. Passaram três anos. Três anos tudo parado. Como você sabe. E aqui do lado direito. É o universal. Esse prédio ficou bonito. Bem organizado. A localização dele muito boa lá. E os. Olha lá. Os evangelhos estão lá na universal. Lá mesmo eles ficaram. O quietinho na deles. Tal. Tudo. E aí está aberto ao público. Quem participa. Quem quiser. Né. E eles estão lá. E agora eu estou aqui. Me localizando aqui direitinho. Para mim já. Terminar a gravação. Certo. Eles demoraram muito. Em cima da ponte. Porque eles param. Aí fica orando. E aí demora mais um pouco. Né. Se fosse mais rápido. Melhor ainda. A gente tinha se deslocado mais ainda. E rápido. Certo. Mas eu acho que eu fiz. Né. Minha parte. Tudo. Espero que vocês tenham gostado. Tudo. E agora eu vou ver aqui. Se eu me localizo daqui direitinho. Que agora que vai. O bicho vai pegar. É agora. Certo. Porque eu não estou vendo o drone. De forma alguma. Só pelo GPS. Que já chegou. Já está aqui. O GPS agora que vai trazer ele. Não dá para me enxergar. Porque está muito escuro. Já é quase oito horas da noite. E não estou conseguindo ver ele aqui. Mas. Que já vou. Me organizando aqui. É o GPS. Aí. É. Entra a parte do GPS agora. Indicou direitinho. Ah. Encontrei. Já deu para enxergar ele aqui um pouquinho. Pronto. Estou bem aqui embaixo. Beleza. Bacana. Beleza mesmo. Pura. Olha aqui. Estou aqui pessoal. Certo. Distante. Mas deu para resolver. Uma falha grande. Um abraço a todos. Valeu. Deixa eu terminar dessa forma. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço muito aqueles que estão inscritos no meu canal. Estão se inscrevendo ainda. E continuam se inscrevendo. Para a gente continuar fazendo essas imagens sensacionais. Beleza mesmo. Valeu. Um abraço a todos. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.